Oi meus amores, tudo bem com vocês? Passo a passo de hoje é super rápido, super fácil e dá para usar os retalhinhos que está guardado. Não esqueçam de deixar um comentário e uma curtida nesse vídeo. E já vamos montar o nosso molde. A primeira folhinha de papel ela tem 12 por 15, a segunda folhinha tem 12 por 9. E essa parte menor é a parte da aba da nossa peça. Vamos arredondar as duas na parte de baixo. Prontinho, já temos o nosso molde. Agora vamos cortar os nossos tecidos. A parte da aba eu já cortei o tecido inteiro, viro frente com frente, já estruturei na manta R1, vocês podem usar a entretela também. Posiciono meu molde em cima, nas costas desse tecidinho e faço essa marcação do molde. Na parte maior já grudei o tecido lá na manta R1 e agora vamos riscar o molde em cima e depois costurar. Vamos costurar em cima da marcação. Com uma tesoura de picote eu vou cortar todas essas partes arredondadas. Quem não tiver a tesoura de picote pode fazer os piques. Lembrando que não vamos costurar na parte de cima, porque depois nós vamos desvirar. Pronto pessoal, já costurei, já cortei todo o excesso de tecido e manta e agora vamos desvirar a parte da aba. Vou lá no ferro de passar e vou assentar todas essas costuras e depois fazer uma costura de pês-ponto. Agora é só costurar em toda a volta. E a nossa aba já está pronta. Separei um pedaço de tecido de 9 por 6, dobrei as bordinhas para dentro e vamos fazer uma tirinha. No molde que é a parte maior já cortei dois tecidos para o forro. Com todas essas partes prontas vamos começar a montar a nossa peça. Já começa costurando aquela tirinha de tecido na lateral. Deixo mais ou menos 2 centímetros contando de cima para baixo. Não esqueçam de curtir e comentar esse vídeo. Na outra parte maior vamos costurar a aba. Vamos marcar o meio dessas duas partes. Quem tiver usando tecido estampado vai ser frente com frente da estampa principal. Dobro ao meio e faço os famosos piques. Agora é só fazer uma costura na bordinha. Lembrando de reforçar. Vamos começar a costurar os nossos forros. Se o seu tecido de forro tem estampa vai ser frente com frente da estampa principal. Faça uma costura com meio centímetro. Feito isso eu vou jogar o forro lá para trás. Vincar bem essa parte onde tem as costuras. E fazer uma costura de pês-ponto. E essa primeira parte já está pronta. Repita o mesmo processo na outra parte. E já temos as duas partes prontas. Vamos começar a fechar a nossa peça. Vamos posicionar frente com frente. Jogo meu tecidinho de forro lá para cima. E da outra parte também. Na parte onde tem as costuras de pês-ponto. Elas vão ficar posicionadas frente com frente. Na parte do forro eu vou deixar uma abertura para desvirar a nossa peça depois. Tudo posicionado. Agora vamos começar a fechar essa peça. Retrocesso no início e no final. As costuras de fechamento de peça eu gosto de usar o ponto 3 da minha máquina. Feito isso, agora nós vamos cortar com a tesoura de picote aquelas partes arredondadas. Feito isso, agora é só desvirar a nossa peça. Gente, esse é o tipo de peça que dá para faturar uma graninha, porque vai poucos materiais, é rápida de fazer, dá para vender em feiras. E uma dica rápida para vocês, façam ela bem coloridinha para chamar atenção nas fotos. Vou lá no ferro de passar e vou assentar todas essas costuras. Ainda não vamos fechar essa abertura, porque nós vamos colocar os nossos botõezinhos de plástico. E como eu gosto da minha peça bem colorida, eu vou usar esses botõezinhos na cor azul. Já começa a marcação na parte de cima, que é a parte da aba da nossa peça. Faça a marcação onde eu quero posicionar o botõezinho de plástico. Depois que eu coloquei o botãozinho da parte de cima da aba, eu vou usar ele mesmo para fazer a marcação na parte de baixo. Eu gosto de passar o giz de tecido no botãozinho da parte de cima. Depois aperto ele na parte de baixo e já sei onde que vai ser posicionado o outro botão. Assim fica mais fácil e não fica torta a pecinha. Agora é só fechar o forro. E tá pronta a nossa pecinha! Foi super rápido, fácil, poucos materiais e ela é apaixonante, né gente? Tenho certeza que a cliente de vocês vão se apaixonar! Espero que vocês tenham gostado do passo a passo de hoje. Não se esqueçam de curtir, comentar, compartilhar esse vídeo com outras artesãs. E até o próximo passo a passo!